Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Estamos de volta aqui na nossa lenda dos campeões No Minecraft Pixelmon, simulando aqui o Pokémon O que acontece? Pra começar é o seguinte, gente Estou vendo ali à esquerda minha lista de Pokémon que estão comigo aqui agora E eu queria saber se a galera aí do celular, cara, está conseguindo ver numa boa Porque eu percebi que estava meio pequena demais quando eu fui tentar assistir meu próprio vídeo no celular E eu sei que tem uma galera que assiste vídeo no YouTube aqui pelo celular, né? Então se tiver grande o suficiente, vocês por favor deixem aqui nos comentários Se ainda não estiver bom, eu tenho como aumentar um pouquinho, eu tenho como fazer isso aqui É porque aí vai começar a me atrapalhar no jogo, sabe? Assim, grande demais do jeito que está aqui, por exemplo Eu não sei, eu não curto, me atrapalha pra jogar Mas nada que a gente não consiga se virar também, beleza? Então assim, se assim for excelente, deixem aqui nos comentários Ou seja, se maior... Caralho, que mágica peça gritando aqui Se assim maiorzão for melhor Não tiver jeito, tem que ser assim maiorzão Deixa aí nos comentários Agora, se assim, ó Se assim for suficiente Avisem também nos comentários Porque assim, na real, é melhor pra mim Na verdade, quanto menor, é melhor pra mim Mas de qualquer maneira, vocês que escolhem O vídeo aqui é pra vocês, certo? Ih, rapaz, não conheci essa... Ih, rapaz, não conheci essa parte aqui não, ó Ah, o que que é a máquina de trocar? Interessante, interessante Bem, é... Galera, o objetivo do vídeo de hoje Ele provavelmente vai ficar mais curto que os de demais Porque eu queria mostrar pra vocês os pokémons que eu tenho aqui Informações sobre eles também, beleza? E eu queria que vocês sugerissem movesets É... Que que fossem fortes, né? Já que a gente vai usar isso daqui pra competir Com a galera que tá participando da série também Inclusive, o canal de todo mundo tá aqui na descrição Beleza? Bom, vamos começar com eles que já estão aqui comigo Vamos lá Vamos começar aqui no Sableye Ó Tá, é... Ele tem uma habilidade dele que eu achei meio bosta, hein A habilidade dele é Ele... A poké... Ele vai começar a agir Depois que todos os outros pokémons agirem Achei isso aqui, inclusive, bastante foco, né? Tá, vamos dar uma olhada aqui Temos Detect Fake Out Night Shade E Scrat Eu gosto de Night Shade Apesar de não ser... É... Eu não sei, na verdade, se isso daqui é um bom movimento Mas, assim, eu gostava bastante Porque ele me ajuda a vencer pokémons de nível mais alto Mas já que vai tá todo mundo no final, né? Vai tá todo mundo com nível bem parecido Eu não sei se isso daqui é bom o suficiente Também nem sei se o Sableye é bom o suficiente Apesar de eu ter lido numa tier list lá Que ele tá bem no topo Ele tá... A galera usa bastante Deve ter algum... Algum moveset interessantíssimo aqui com ele, né? Bom, Fake Out geralmente é um dano grátis, né? Que a gente causa no oponente Porque ele sempre bate primeiro E sempre causa o... Faz o cara hesitar, né? Eu acho que é a melhor tradução pra Flint aqui nesse contexto Ou seja, a gente consegue bater Fazer isso daqui logo de cara no início da batalha E aí depois a gente vai pra batalha de verdade O cara já com algum dano tomado, né? É um ataque muito forte 40 Mas tem essa vantagem aí, né? Detect também é legal Que faz com que eu consiga me esquivar de todos os ataques, né? Eu só tenho uns 5 pp Sei lá, o cara já é fantasma, né? Qual o tipo dele? É fantasma e dark, né? Não tem secret isso aqui Esse aqui vai sumir em breve, né? De status Eu não sei se isso daqui tá legal, né? Pro nível e tal Preciso pesquisar também Mas eu queria mostrar pra vocês Outra coisa Como é que eu aumento a felicidade do meu Pokémon? Eu não sei Eu preciso de ajuda nesse ponto aqui também Caralho, não quero me enumerar Você quer ele aqui, o quê? Não, tá maluco? Valeu, então se vocês puderem me ajudar aqui Como é que aumenta? Acabou de diminuir? Que loucura Ok Vamos dar uma olhada aqui no Comboscan Esse Comboscan aqui eu peguei na rua, gente Eu não sei se ele tá maneirão ou não Beleza? Ó, essa habilidade aqui, Blaze Isso aqui muda quando evolui o Pokémon também Olha como eu preciso da ajuda de vocês Eu não sei, tá? Porque essa habilidade aqui eu achei que Ela é meio zoeira, né? Meio ruim Porque eu preciso que ele esteja bem A não ser que ela aumente demais, né? Os movimentos de fogo Porque tem que tá com pouca vida, né? Bom, de qualquer maneira Vamos passar aqui pros ataques dele Eu sei, o Ember aqui é muito fraco Eu não sei porque É porque eu já peguei ele Ele meio forte, sabe? Ele não é meu inicial Meu inicial foi o Chinchar Bom, tá aqui, ó Temos aqui O moveset dele tá full Nada a ver Nesse momento, né? Não preciso nem explicar Ela diz que isso aqui é tudo ruim Tudo isso aqui é ruim Quer dizer, né? Enfim Temos aqui de status Eu não sei se o ataque Se o status dele tá interessante também Mas, ó A felicidade tá relativamente alta Né? Natureza Isso aqui afeta em que a natureza dele? Eu não sei também Cara, vocês precisam me ajudar Sério Seguindo aqui Temos o Gyarados Ó Isso aqui Isso aqui eu não acho ruim não Isso aqui eu acho legal Eu acho legal Intimidade eu acho interessante Gyarados, isso aí Não importa Ele vai estar no meu time final Porque o Gyarados é pica, moleque Né? Ó, de ataques aqui A gente tem Eu gosto do Dragon Race Pelo menos por enquanto aqui Causar 40 de dano Com certeza tem Me ajudado bastante Tá? Pra ajudar a capturar Pokémon e tal Talvez aí no final Quando a gente for fazer um Quando a gente for criar A build dele mesmo Pros combate Bagulho doido O Dragon Race sai Mas por enquanto Tá me ajudando bastante Certo? Temos aqui um ataque de gelo Temos um ataque de água Ou seja Temos um ataque de cada tipo aqui Temos uma mordida também Que é Dark Que pode causar O oponente Pode fazer o oponente Exitar também O único ataque de água Que eu tenho É esse daqui Aquateio Que é ok Bate forte E tem uma Uma chance de acertar Bem interessante Mas pra mim Eu prefiro o Surf Eu tenho que encontrar Surf por aí no mundo Que é um É um HM Tem que cair de um chefe Bom E de status Eu gostei bastante Eu não sei porque Que nesse Pokémon aqui Por exemplo Tá verde e vermelho Não sei o que isso quer dizer Né? Mas o O nosso Garaz Aqui é muito Mas muito Mais forte Que o Combos Can Depois eu vou mostrar O Chinchar Na verdade O Monferno Pra vocês Pra gente comparar Beleza? Próximo aqui Temos o Nidorino Que eu queria Esse aqui Eu quero transformar Ele no Nidoking Em breve Porque Olha caralho Felicidade de 141 Moleque O gulho doido Não É De 644 Uau É porque eu uso bastante Deve ser né? Não sei Eu preciso da ajuda de vocês O moveset dele aqui É interessante Né? Porque assim Esse chute aqui É 30 de ataque Em cada porrada Ele bate duas vezes Né? Ou seja Ele tem 60 de ataque E é do tipo lutador Funcionando Tem me ajudado bastante Esse aqui é meio bosta Esse daqui Eu ainda Esse daqui Confesso que eu ainda não usei Desde que eu aprendi O ataque Eu ainda não usei E temos aqui O pack Claro A gente vai mudar Bastante coisa aqui Colocar ele Quando ele virar Nidoking Ele vai vir Pesadão Moleque O que a gente tem aqui? Poison point Ah Esse daqui É bem legal Deu que me bate Fica envenenado Eu gosto desse tipo De habilidade aqui Mas É Né? Que se eu for atacado Por exemplo O de fogo Tem um que se ele for atacado Ele queima o oponente Esse aqui Envenenado É interessante Gostei Temos um cadabra aqui Cadabra tem pouquinha vida Moleque O cadabra dá até nervoso Eu não sei Se Bom Eu vou Gostaria muito De usar um Alakazam Mas O que vocês acham? Né? A habilidade dele aqui É Protege Ele não hesita Né? Interessante O moveset dele aqui A gente ainda tem Bastante coisa pra mexer É Eu também Não sei qual vai ser O melhor moveset pra ele Se vocês puderem Deixar aí nos comentários Vai me ajudar também Falou? O que vocês acham de interessante Pra colocar aqui no Alakazam Será que vale a pena Levar um Alakazam Até o final Né? Os status dele Ele tem que ter O ataque especial alto Né? Tá interessante Isso aqui Já vi melhor Mas ok A felicidade tá ok E ele é calminho Um pokémon calmo Eu gosto desse aqui Eu peguei ele fraquinho Ele já tá Tão crescendo aqui Tão ficando Apesar de que ele tá no level 29 Ele tá fraco, né? Em comparação com os outros Deixa eu ver Deixa eu comparar Nem o speed dele É o mais alto Até porque o nível dele Não é O Garados É Tem um nível Quase 10 a mais, né? Talvez seja por isso E o Alakazam É só um pouquinho O Cadabra Na verdade é um pouquinho Mais rápido que ele Ele tem mais vida também Bom Vamos olhar aqui Os ataques O Wing Attack Que tá aqui Porque Na verdade O Wing Attack Ainda tá aqui, né? Eu vou preferir Ficar com Aerial Ace Que tem o mesmo dano Mas sempre acerta Não tem como errar, né? Temos isso daqui É interessante pra remover O Pokémon da batalha E o Endeavor É maneiro Eu gosto do Endeavor Porque assim Se o meu Star Evil Tiver com pouca vida Vamos dizer Ele acabou de ganhar a batalha O cara joga um outro Pokémon O meu Endeavor Já coloca a vida Do outro Pokémon Igual A do meu Star Raptor No caso Quando ele evoluir Né? Então é um bom ataque O que a gente tem aqui De... Ah, e também tem o Intimidar Será que isso muda Quando passa em nível? Eu não sei, moleque Quando evolui Eu acho que muda sim Eu acho que muda Beleza Agora vamos ver os Pokémon Que tem no computador Deixa eu pegar aqui Troca todo mundo Vai pra cá Olha, moleque Eu tenho dois Eu tenho dois Snorlax Que orgulho doido Ah, tá Preciso ter um Pokémon Pelo menos Ok Bota aqui Eu tenho um Bailiff Meleque Um War Turtle Um Larvitar Eu vou pegar Vou botar o Monferno Aqui primeiro Tá faltando a gente ver A Clefairy E o Scyther Vamos fazer isso já já Vamos lá Bom O Snorlax Tá na alma É porque eu acabei De capturar O filho da puta Level 43 Esse daqui Olha, ele é gordo Ele tem Resistência maior A ataques de fogo E de gelo Bom Aqui o moveset Desse Snorlax Aqui Bom De bom Aqui a gente tem Belly Drum Que isso aqui é maneiro Cara Aumenta Maximiza o ataque Né E perde Toma de dano Metade Do seu HP máximo Então assim Ele basicamente Toma um montão De dano Pra Pra ficar Com um ataque Muito alto O Snorlax Tem muita vida Isso daqui Seria bem legal Se eu tivesse O O descansar Né O rest Que Esse daqui Não tem Esse ataque aqui Só pode ser usado Quando 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 o Snorlax Nesse caso Quando Quem tá usando O ataque Tá dormindo Que aí pode Causar O oponente A hesitar E temos Esse ataque Lixeira Aquilo Porra Sacanagem Eu queria Que ele tivesse Descansar Né Dava pra Inventar Uns combos Muito hardcore Aqui Com o Snorlax Vamos ver se a gente consegue De repente Se eu não conseguir Pegar o Snorlax Eu posso tentar ensinar Com TM Com um pouco de sorte Né Vida pra caralho Moleque 203 de vida O ataque é bem alto Também A defesa Interessante Porra Ele só não é muito rápido Né Mas a porradaria Canta O próximo pokémon Aqui É um Bayleaf Ó Esse aqui são os Vamos do começo Ah Bom A habilidade dele Ele aumenta O poder De Ataques Do tipo Grama Se ele tiver Fudido Né É igual Do 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 outro Que eu tenho lá Do Monferno E do Blaze Blaze quem não Como é o nome mesmo Aquela galinha de fogo Lá É É Igual Só que o deles é de fogo Esse aqui é de grama Bom Nos ataques deles aqui Temos sínteses Interessante Que ganha metade do que eu tenho De vida total Eu recupero Né Mas tem que tá sol É Reflex aqui É bastante bom Contra Ataque físico Né Esse daqui é tipo Aeroace É um ataque de grama Com força 60 Que sempre acerta E esse daqui Que é uma bosta Né Quer dizer Eu não sei Na real Eu não tenho certeza É porque Eu não sei Qual é o bagulho Das berries E isso daqui Usa berry Pra bater De status Temos isso aqui Ele tem um crescimento Grande Né Agora que eu Reparei esse bagulho Aqui E é isso aí Vamos ver o próximo War Turtle Esse aqui cresce pouco Aparentemente Hein Tá É Vamos voltar aqui Moveset dele Porra Bubble Eu tô quase soltando Esse War Turtle Moleque Level 24 Porra Moveset lixeira Eu só não vou soltar Porque Vai que eu encontro Por aí Um outro aí Do sexo oposto A gente faz uma zoeira Ah Mesma coisa Acho que todas As evoluções intermediárias Tem esse Tem esse Essa habilidade aqui Né Aparentemente No caso dele No entanto É água Obviamente Tem aqui um Larvitar Também Eu tava querendo mexer Nesse Larvitar Não sei se Opa Desculpe Não sei se vai valer a pena Ficar com esse Que eu já peguei Ele nível meio alto Então talvez Vale a pena pegar Um outro nível mais baixo E ir treinando Né Bom De Moveset aqui dele Ele só tem ataque físico Mesmo Ou seja Ataque normal Na verdade Sendo esse daqui O mais interessante Né Tipo A Acho que esse é Um ataque bem Porradão Esse daqui é mais Porradão ainda Mas ele Eu controlo Eu bato E depois ele vai confuso Depois de dois Ou três turnos Esse daqui Diminui a velocidade Do oponente Esse daqui Cria um Uma tempestade de areia Que machuca Todo mundo Todos os pokémons Menos do tipo Pedra Chão Quer dizer Terra né E metal Aço Esses são os status dele Ele tem um crescimento Enorme Então talvez Vale a mesma A pena manter Esse daqui Esse é o outro Snorlax que eu tenho Vamos ver O reset dele Levou 49 Porra Esse daqui é maneiro Se eu tiver O rest Esse daqui É vida louca Esse ataque aqui Dá pra usar Enquanto tá dormindo Tipo A É uma porrada Interessante A gente já falou Na outra vez Isso daqui Faz o oponente Dormir No próximo turno E tem a lambida Lambida é maneiro Também Mais ou menos Né cara Eu acho Meio bosta Pode paralisar O oponente Mas causa Um pouquinho Só de dano É meio ruim E esse Snorlax Não fica envenenado Bom vou continuar Procurando Snorlax Né cara Porque é um pokémon Bom demais 230 de vida Puta que pariu Crescimento Bem grande Bom esse é o Monferno Ele quando tá Com problemas Ele fica Com os ataques De fogo mais fortes E de moveset A gente tem Flame Will Esse daqui foi o primeiro Que eu peguei Obviamente Meu pokémon inicial E ele tá Tem uns ataques Aqui interessantes Tá Mas nada assim Nossa Que pica A gente ainda tem Bastante coisa Pra melhorar Aqui no nosso Monferno O status dele Tem crescimento gigante Também Olha aí E 153 Felicidade É um cara muito feliz É um cara muito alegre Vamos ver O que foi faltando A gente ver aqui Bom essa Clefairy Aqui ela tem como habilidade Apaixonar os outros Pokémons Né Na real Se for do sexo oposto O pokémon Fica apaixonado Que causa Faz com que ele não ataque Metade das vezes Bom Aqui de moveset Temos um tapa Um porradão Né Tá Beleza É só um ataque Mesmo Meio Né Nada demais Isso daqui é pra batalhas em conjunto Né Né Cara Bom Não vamos precisar disso Isso daqui é pra dar o item Pro próximo pokémon Mas Quer dizer Dar o item pro Pro pokémon alvo Né Mas também não vamos usar isso aqui Isso aqui é o tapão pra acordar Tipo um pescotapa Pra acordar o oponente É Se ele estiver dormindo Causa muito dano É assim Faz ele acordar Mas causa muito dano Crescimento meio bostinha Né Talvez não vale a pena Treinar mesmo De maneira bruta Mas tá aqui Estão aqui os status Tem aqui o Scyther Ele tem A habilidade dele É Ele melhora Ele deixa os ataques Mais fracos dele Ele pega os ataques mais fracos E torna esses ataques É Mais fortes um pouco Ele melhora os ataques Mais fracos dele Entendeu É algo desse tipo assim De moveset Temos o seguinte Ó Temos aqui o false swipe Que serve pra capturar pokémon Na real Ele dá um dano Mas nunca mata O oponente Ele deixa com Um mínimo Um de vida Isso aqui abaixo Diminui a defesa Né Do Do oponente É meio Né É tipo O primeiro Movimento Que tira a defesa Do oponente Meio lixão Quick attack E vacuum wave São iguais Eles sempre atacam O primeiro Tá A diferença é que O quick attack É físico E o vacuum wave É especial Mas são ataques Ah sim O tipo também Né Um é normal E o outro é lutador Mas a habilidade Na verdade O ataque E a propriedade Do O dano E a propriedade Do ataque É igual Vamos ver aqui Os status dele Tem um crescimento Normal Nada de mais 70 de felicidade Bom Eu acho que Eu vou correr Atrás de um Outsider Porque É sempre bom Né cara Bem galera Por algum motivo Eu fui teletransportado Pra cá Né Não sei porquê Inclusive Deixa eu voltar Cadê Cadê Aqui E é isso E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Dá o like Adiciona os favoritos Não esqueça também De dar uma olhada Aqui na descrição Que tem um monte De coisas interessantes Tem o canal Dos outros participantes Tem O miau Miau ali E Tem as minhas redes sociais Também que recomendo Bastante que vocês sigam Falou? Então é isso Mais uma vez Muito obrigado Por ter assistido Galera Valeu Até a próxima Tchau Ah Não esqueçam de deixar aqui Seus comentários Pra me ajudar A fazer o bonde Nervoso Pra gente ser a lenda Dessa vez Beleza? Então valeu Tchau Tchau